E as coisas mudaram de volta pessoal, é musical ou não é musical? Ao que parece sim, Joker, Fullyadu ou Coringa 2 tem as suas aizes em musicais e olha que parece que vai ter bastante música pro filme. Sejam bem-vindos a Cavera no Morcego e a Varite fez uma matéria importante aqui, porque sempre existe uma discussão forte envolvendo o filme do Coringa que teremos no final do ano, em outubro, que é se ele realmente será o musical, se as músicas terão uma relação forte com a narrativa do filme ou não. Parece que a Varite traz aqui uma luz no fim do túnel em relação a isso, mas será que isso é bom? Isso é ruim? Vamos lá discutir sobre isso, mas antes aqui, como sempre eu digo pra vocês, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal, porque aqui é o melhor lugar pra você ficar muito bem informado sobre o universo do Batman. Pois bem, na matéria publicada então no dia 22 de março de 2024 pelo repórter Clayton Davis, a Varite destacou o seguinte O repórter destaca que pessoas com conhecimento das filmagens e das primeiras versões da guardada sequência de Coringa de Todd Phillips disseram ao veículo que o filme tende a ser principalmente um musical Junk Box, já que entrega pelo menos 15 reinterpretações de canções muito conhecidas. Dizem eles que uma dessas músicas é Death Entertainment, do musical The Bandwagon, de 1953, música famosa que é associada a Jude Garland. No entanto, há uma porta aberta para que uma ou duas músicas originais sejam adicionadas à versão final. Detalhes sobre quem escreveu as faixas ou quem cantaria os números são desconhecidos. A discussão que acabou rolando envolvendo essa notícia é se essas 15 músicas entrarão no filme, ou só farão parte de uma soundtrack envolvendo Coringa 2. Entretanto, para terem falado que vai ser um musical Junk Box, eles vão fazer a reinterpretação de várias músicas conhecidas, eu não sei se necessariamente eles só fariam para fazer parte de uma soundtrack. Eu acredito que seria algo mais robusto para você inserir realmente no filme, para você ter toda uma interpretação da própria Lady Gaga envolvendo o Coringa. É claro que a gente vai ter que assistir o filme para saber como essas músicas acabam sendo inseridas no filme. A narrativa está ligada com a música? Não está ligada? A interpretação que é feita ou os números musicais que possam rolar, eles acabam tendo uma participação muito forte dentro da história? Vamos descobrir em outubro de 2024. Entretanto, pouquinhas de músicas ou reinterpretações de músicas famosas dentro do filme? Olha, eu vou dizer para vocês que um pezinho no musical está lá, meus amigos. Não tem muito para onde correr. E é uma discussão muito forte isso, porque eu vejo algumas pessoas meio irritadas até quando você fala que o Coringa 2 pode ser um musical. Tem gente que vê nos comentários dos vídeos aqui, já apontando o dedo, falando onde você interpretou que vai ser um musical. Nunca disseram que foi um musical. Olha, dizer que nunca foi destacado que seria um musical, esse filme é complicado até porque desde o momento que começaram os humores e o anúncio do filme, colocavam que poderia sim ser um musical. Trabalhava muito isso. A gente vê várias notícias também mostrando alguns bastidores que tem músicas rolando envolvendo o filme. Como vai ser a interpretação da música dentro do trabalho? Que sim, é a grande discussão. Dando uma comparada em outros filmes que usam músicas ou fazem reinterpretações de musicais, nós temos o Moulin Rouge, que tinha 15 músicas, e ao mesmo tempo o Mamma Mia, que tinha 18. O filme do Mamma Mia é conhecido por reinterpretar as músicas do Álvaro. Então o Coringa 2 pode seguir um estilo que é, por exemplo, o Mamma Mia. Que não é um filme ruim, é para quem gosta de musicais, sei lá. Eu sei que tem muita gente se agarrando ainda na possibilidade de não ser um musical direto porque o musical afasta o público. Verdade seja dita. Tal qual eu destaquei no meu último vídeo onde eu falei sobre esse tópico. Os estúdios têm tentado ao máximo esconder que seus filmes são musicais. Eles vendem como um filme e quando você chega lá para assistir no cinema, você descobre que é um musical. Aconteceu com Wonka, aconteceu com o último filme das Meninas Malvadas. Talvez a Warner queira ir para este caminho, não queira vender como um musical, por isso que o diretor de fotografia trouxe a última declaração destacando que o filme tem músicas, mas ele não necessariamente é um musical. Pode ser que eles queiram vender dessa maneira. Talvez o filme, inclusive, crie uma grande discussão. Se realmente ele é um musical ou não, as pessoas vão discutir abertamente, vão degladiar em cima disso. Vai ser a grande polêmica do filme a ponto de fazer com que as pessoas vão no cinema. E aí, você achou que é um musical? Não, não é um musical. Sim, é um musical, você está maluco? Aí reviveremos a famosa, célebre da internet envolvendo o filme do Coringa, que é Vai Morrer Gente. Porque a galera vai discutir se é musical ou não. Pode ser que realmente não entre as 15 músicas necessariamente no filme. A gente pode ter umas 3, 4, que seja. Podemos ter também um número reduzido de cenas que são realmente musicais. A gente vai ver durante o filme. Mas como é que funciona isso? Se a gente tiver uma cena musical sendo interpretada no filme, não é considerado musical, mesmo que ele esteja ligado diretamente à narrativa, ou tem um número específico para você realmente considerar um musical, né? Eu acredito que, na verdade, talvez o mais perigoso envolvendo esse filme é se todas as músicas, na verdade, forem em reinterpretações e não tivermos realmente músicas originais para o filme. Porque geralmente o musical acaba tendo um sabor a mais, né? Trazendo algo que fica na mente da pessoa quando cria, então, músicas originais para ficarem grudadas nas cabeças dos espectadores. Um musical que eu adoro pra caramba é o filme do South Park, que ele faz uma espécie de sátira dos musicais da Disney, a animação. Ali você tem uma porrada de músicas originais e belíssimas músicas que ficam grudadas na sua cabeça. Aquela música do Brian Boitano é fantástica. Acho que eu já devo ter falado em vídeos anteriores. Então, se o filme do Coringa não tiver músicas originais, esse vai ser o grande problema dele, né? Eu acredito que um, duas. Você vai ter que julgar outros problemas também. Mas, de qualquer maneira, tem que ter música original. Por isso que eles acabam citando que pelo menos duas músicas originais pode aparecer, ou pelo menos uma, na verdade. Quem sabe duas? Poderia ter mais. Pô, você tem a Lady Gaga no elenco? Poderia ter mais músicas originais, né? Ainda Variety destaca que Joker e Fuliadu pode ser um filme que quebre os moldes dos musicais tradicionais. Bem como o fato que os detalhes do plot do trabalho ainda não foram confirmados oficialmente. Mas, dizem que o filme é descrito como um drama com elementos dentro e ao redor do Asilo Arkham. Não acharia estranho se o filme realmente se passasse um bom tempo dentro do Asilo. Pra gente ver tanto o Arlequina conhecendo o Coringa, o relacionamento dos dois, pra depois a gente ver eles fugindo da prisão. Tem todo o lance envolvendo o fato que teremos cenas com musicoterapia, que será importante, quem sabe, pra construção do que envolve a personagem principal, que é a Lady Gaga. Dizem que a Arlequina talvez seja mais protagonista que o próprio Coringa nesse filme. Então, meus amigos, vamos se preparando que realmente pode ser um grande musical aí, né? O musical Junk Box, tal qual destaca Variety. Um musical que reinterpreta músicas populares, mas ainda assim é um musical. Então, a galera que for assistir o filme tem que levar isso em consideração pra poder apreciar o trabalho. Eu sei que a galera tem uma pequena esperança que não seja um musical tão aparente assim. Vamos ver, né? Depende muito de como vai ser desenvolvido o filme com essas músicas. Pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim. Eu acredito que vai ser muito da cabeça da Arlequina toda essa interpretação musical de músicas populares. Eu acho que vai mais nesse sentido. Mas, com certeza, eu não acho ruim ter um musical com Arlequina, com Coringa. Fazer uma interpretação do relacionamento deles, deles se conhecendo através de um musical, não é uma coisa ruim. É saber se o Todd Phillips vai dirigir bem em tudo isso. A galera já tá começando a criticar o fato que é um musical Junkbox, porque parece que o Todd Phillips não sabe criar coisas originais. Ele faz pastiche de tudo. Algumas pessoas já consideram plágio direto, cópia. Mas, enfim, de qualquer forma, eu acredito que pode rolar uma coisa boa aí. Podemos ter coisas boas envolvendo a Lady Gaga, o Joaquim, fazendo essas interpretações musicais. Mas, talvez, no final das contas, não seja um filme pra todo mundo. Isso que a gente vai ver. Esse é o perigo da coisa. Ao mesmo tempo, eu acredito que é um filme que não tem margem pra ser ok mediano. Ou as pessoas vão adorar demais, ou as pessoas vão odiar. Aqui, eu acho que vai ser 880, hein? Realmente, o Todd Phillips tá riscando forte, né? Tá jogando pra cima pra ver o que acontece. Aí, vamos ver, então, se ele vai ser bem-sucedido, ou se vai dar a errar tudo isso. Mas, agora, eu pergunto pra você. Se for nesse estilo musical, então, Junkbox, você acha que pode ser um bom filme? Não vai assistir? Não vai dar as caras no cinema? Ou você acha que vai ser um bom filme? Vai dar tudo certo? Quero saber no comentário aqui embaixo. Estraga ele. E, ao mesmo tempo, vídeo outros vídeos do canal. Como o nosso playlist atualizado, envolvendo aí todas as notícias de Joker e Folha Dew. O Coringa 2. Semana a semana, estão sempre atualizando aí. E, quem sabe, daqui a pouco, a gente tem o trailer. E a bruxa é ele, né? E, além de você trazer os comentários, você vai deixar também aquele famoso emoji de morceguinho aqui pra simbolizar que você ficou até o final do vídeo. Eu muito obrigado. Curta, compartilhe. Se inscreva no canal, se você é novo ou nova. Marca o sininho pra se você no canal dos vídeos. É só ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo, nós temos os membros do canal, a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês. Bem como a de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Submarino e assim por diante. Meu, muito obrigado, como sempre. E, se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveito que você está aí, meu amiguinho. Dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia. Até a próxima. E fui. Agradeço a sua companhia.